Olá, tudo bem? Eu sou a nutricionista Franciela Trevisan, idealizadora do projeto VIP Nutricional e também da consultoria VIP Personalize. Nós vamos ficar alguns dias juntos e eu quero dividir com você tudo sobre a nutrição e como ela pode te promover mais qualidade de vida personalizando a sua alimentação. Eu sou formada pela PUC Campinas há mais de 10 anos. Aqui no meu consultório já passaram muitos clientes que eu tenho muito prazer em ter ajudado a transformar suas vidas. E como a gente pode fazer isso pensando na nutrição? A nutrição ela nutre você de dentro para fora. É o seu alimento como o seu medicamento e o seu medicamento como o seu alimento. Eu tenho algumas especializações voltada para a obesidade e emagrecimento, fitoterapia, sensibilidade alimentar e genética e também composição corporal. Todos esses exames contribuem para que você tenha uma informação cada vez maior do seu organismo e na hora de elaborar o plano alimentar, levar em consideração a sua rotina de trabalho, a sua atividade física e também as suas individualidades faz com que você tenha um estilo de vida muito mais saudável. É muito importante pensar em estilo de vida e não em fazer dieta, porque dieta normalmente é restritiva e você acaba que não consegue seguir por muito tempo. Mas já imaginou você saber as suas necessidades e conseguir colocar isso num estilo de vida para que você tenha muito mais saúde e trabalhe de maneira preventiva para ter muito mais qualidade de vida? É isso que eu quero te ensinar ao longo desses dias em mais uma temporada aqui com vocês falando sobre qualidade de vida. Lembre-se sempre que não há fase para se iniciar os cuidados com a nutrição. Desde a gestação até a fase mais bem vivida da vida, se você é sedentário, se você você pratica atividade física, todos os momentos requer uma individualidade na alimentação e só depende de você buscar esse auxílio para que você promova mais qualidade para o seu corpo e também para o seu dia a dia. Lembre-se sempre que ser saudável é apaixonante e pequenas escolhas numa jornada do sucesso vai contribuir para que você tenha muito mais qualidade de vida. Vem ser VIP!